Partiscada 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 Tell me are you ready yo Are you ready yo You ready latido Listen to the door and you do Passa latido Passa latido Eh yo Eh Tell me are you ready yo 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 No I I No No Tentamos mais não se façam Nós temos mais não se façam Você não tem mais nada Você não tem mais nada Você não tem mais nada Quero dizer, querido, não sou muito longe Não é omdat strengthen, não é essa coisa Não é de mim, não é uma coisa Não é verdadeira, não é uma coisa Não é uma coisa Há tênh Acontece. 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 Fenderia. Mon général Guiawara Abba Amém.